Uhul! Cheguei, 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 talalalalala. Virei desenho da Rafaela Tuma. E agora estamos no Whindersson Verso, no Mercado Play, talalalalala. E podemos, qualquer coisa, nós que manda, vamos, vamos, vamos. Peraí, pode tudo, tudinho. Você tá no Whindersson Verso, um universo paralelo onde você pode qualquer coisa. Então eu quero viver umas aventuras, curtir umas festas, isso é top. Conhecer umas civilizações antigas, uau, e rever velhos amigos. Tem como? Whindersson, Whindersson, quando eu disse que você pode tudo, é tudo mesmo. São oito episódios com histórias incríveis de graça pra todo mundo assistir no Mercado Play. E é dado assim mesmo, é? Aham, é de graça. É só acessar o Mercado Play dentro do site do app do Mercado Livre e curtir o multiverso mais incrível do Brasil, desenhado por mim e vivido por você. Ah, isso vai ser muito bom. Só mais uma coisinha, eu posso ter os braços do tamanho de um abitoneiro e o queixo igual do Brad Pitt? É, esse é outro multiverso, índio.